Música Boa tarde ou boa noite onde quer que esteja Estamos aqui o Sr. Francisco Maduro Dias Oh Sr. Francisco, explique, muita gente não sabe o que é ser confrado Uma confraria é uma organização de pessoas que gostam de uma coisa Podem ser mais religiosos ou simplesmente, como ultimamente tem aparecido Grupos de pessoas que se ligam a algo que gostam O confrade vem de frere, de irmão No fim de contas são pessoas que se irmanam porque têm algo em comum No caso do Verdelho dos Biscoitos, nós somos da confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos O que nos irmana é os biscoitos, é o vinho, é o vinho de qualidade É o verdelho E é toda esta forma de produzir vinho que é Não é particular dos biscoitos, mas é extraordinária sempre Em corraletas que aparecem em várias ilhas dos Açores E que convém que também, além de produzir vinho, também convém que se proteja a paisagem Porque é muito nossa Diga-me uma coisa, estou confrado, venho provar o vinho, saber se o vinho tem qualidade Se não tem, vai para várias adegas, é função, não é? Não, nós gostamos do vinho Verdelho Nós gostamos de dizer às pessoas que provem Gostamos de dizer aos que produzem que produzam Gostamos de dizer aos restaurantes que tenham No fim de contas é um grupo de gente que se dedica a chamar a atenção Para aquilo que é a menina dos olhos, como eu costumo dizer Exatamente, mas o senhor sabe provar vinho, sabe se o vinho tem qualidade É pá, uns, eu sei um bocadinho, aliás tenho aprendido com outros confrados Nós vamos conversando uns com os outros, vamos aprendendo Vamos discutindo formas Com outras confrarias também se conversa No fim de contas, quando a gente gosta, procura gostar bem E para gostar bem é preciso saber a quantidade do copo Para não encher demais, é preciso também saber a quantidade de ar que se deixa Para que os aromas apareçam E depois há toda esta conversa que podem parecer às pessoas Que é assim meio brincadeira, mas não é Porque na realidade, sobretudo os portugueses costumam Sobretudo fazer uma coisa que é Comer o vinho, provar o vinho Portanto não é emburcar dois litros É pôr um bocadinho na boca Deixar que a língua venha ou veja os sabores Deixar a ver se tem muita acidez Se pica Todas essas coisas Quem se dedica mais ao assunto E há efetivamente os provadores Que têm todo um vocabulário Para isso, eles vão no fim de contas fazendo com que o vinho deixe de ser uma coisa Que a gente mete para a boca abaixo Para passar a ser uma coisa que a gente prova E que a gente saboreia Pois eu tinha a ideia que o confrado provava o vinho E prova E prova E prova Quer dizer que se eu tiver uma adega E queira fazer um vinho Chame lá os senhores e os senhores prova-me esteve Só tem qual ideia Isso são os provadores Provadores O confrado é o fulano Que de alguma maneira Gosta E porque gosta Procura saber o mais que pode O mais que pode Agora pode ser o mais que pode Nós temos na confraria Confrados que são produtores Temos na confraria Confrados que bebem mais Confrados como eu Que sobretudo falam e escrevem E proclamam que isto é bom Cada um à sua maneira Junta-se Porque o nosso amor comum É o vinho É o verdelho e os biscoitos No caso Junta-se o útil ou o agradável Sim, junta-se o útil ou o agradável Exatamente Olha, outra coisa Portanto, temos aqui nos biscoitos A prova de vinhos às cegas O que é isto de prova de vinhos às cegas Que vamos ter hoje aqui? É uma coisa que as pessoas Normalmente Deviam saber mais Deviam fazer mais A gente olha para um rótulo Olha para a garrafa E acha que Acha que sim Basta o tamanho da garrafa Basta a forma Os nossos olhos E a nossa cabeça Começa já a ficar influenciada A prova às cegas É às cegas mesmo É Forram-se as garrafas As garrafas são todas iguais São todas Todas postas de tal maneira Que ninguém consegue saber De quem é o produtor Ou de quem é a coisa E depois pede-se às pessoas Que provem E depois que preencham Uma fichazinha Que vai estar por aí Preencham uma fichazinha Para que a fichazinha Depois nos permita saber De toda a gente Que aqui estava Provadores mais Encartados Pessoas que sabem menos Pessoas que sabem mais Pessoas que só Só sabem que é vinho Vamos Porque no fim de contas É para eles que isto existe Quer dizer, pode haver um grupo Como os confrados da confraria Que gostam muito de verdelho Mas depois há toda a gente E um produtor Não é só para meia dúzia Um produtor produz para o mercado Produz para as pessoas Portanto a prova cega É isso É Sem termos qualquer tipo de influência Mete-se um bocadinho de líquido Num copo Saboreia-se Bebe-se E toma-se nota E depois no fim A gente vai saber De qual é que as pessoas gostaram mais E quantos vinhos temos já à prova hoje? São 13 Se eu não estou enganado 13? Sim Portanto E isto vai à prova Portanto um prémio para o melhor vinho Não é? Neste caso Um prémio para aquele vinho Que as pessoas presentes na prova Tenham dito Escrito Que gostaram mais Sim E há quatro parâmetros É a cor Uma vez eu não me esqueço É a cor É o cheiro É o sabor E é o aspecto geral E é o aspecto geral Em conjunto Pronto Mas eu ouvi dizer isto E não sei se é verdade Para provar vinho Tem que ter um bom queijo também A acompanhar Vocês não têm que ter? Passa-se a boca E depois vai-se buscar mais um E prova-se E vai-se tomando Vai-se escrevendo A ficha de cada um Ok A teoria do queijo não Ou não aceita A teoria do queijo É para as outras coisas É para quando a gente quer Juntar-se sei lá Num quinto toiro Ou não precisa de toiro nenhum Em casa de alguém Com queijo Com vinho Com presunto Com pão bom Eu nunca me esqueço De uma coisa Que um amigo meu Disse uma vez No caso do verdelho Concretamente E em geral Dos vinhos de mar Mas o verdelho É um vinho Que teve o azar Nascer branco O verdelho é bom Com carne É bom com coisas temperadas É um vinho Que se sai muito mal Com o peixinho cozido Isto não é um vinho branco Daqueles para peixinhos cozidos É um vinho À séria Diga-me uma coisa O vinho verdelho É um vinho que aguenta Muitos anos numa garrafa Sim Já ouvi de 30 anos Já ouvi de mais Não se sabe O que está lá dentro E há quem prove vinho E diga que a Angelica Já ouviu isso? Já Mas a Angelica A gente percebe A gente percebe a diferença E porquê que o verdelho Vai buscar aquele gostinho Que engana muita gente? Que é bom, não? Não Sei lá, não Naquele caso o vinho Para já é um vinho velho É um vinho que pode ser Ele é parecido com a Angelica Porque uma das características Do vinho velho Quando é feito dessa maneira É que ela é um vinho abafado E portanto A Angelica também tem o seu quê? De álcoolzinho que se mistura E aí é que é a parecença Mas a grande diferença É que a base Não tem nada a ver A base do verdelho É a base de um vinho De um vinho velho Verdelho Um vinho antigo É um vinho que Que teve em casco Durante o tempo suficiente Depois teve um acabamento Com um bocadinho Da água adentivínica Para chegar exatamente Aquele nível de álcool Mas Mas não é Angelica Mas às vezes fazem essas perguntas É uma questão de provarem mais umas vezes E vão chegar à diferença Bom Angelica Bom Angelica não é mau Mas se eu tiver um verdelho bom dos biscoitos Velho E por acaso há um nesta prova cega Vê-se que não é Vê-se que não é Pronto Aliás Percebe-se na boca Que não é Ok Muito obrigado A sua força Nada Foi um prazer E até uma próxima Boa noite Sou doutor Simas Aqui da França O meu Exatamente Então o senhor tem muito Muita Prédio de vinho aqui nos biscoitos Não É Meio hectare Quer dizer São cinco alqueiros É uma vinha muito pequena E o que é que produz O vinho de verdelho A casta principal é verdelho E a segunda Da rantejo Sim senhor Também soube que o senhor Recentemente Lançou um livro Sim É um livro Que eu gostava Que o meu amigo lê-se E o inglês se tu quiser É Chama-se O Rapto O livro é O Rapto E tem o subtítulo de retratos E é um livro sobre seis gerações Desde 1730 até aos dias de hoje Sim senhor É A gente está a dever isso Olha muito obrigado ao senhor doutor Ok Obrigado por estar aqui Obrigado também Eu estou a falar para É o canal Ilha 3 Ah muito bem Olha Muito obrigado Para a sua atenção Muito obrigado Também aqui da Pessoal dos Biscoitos Em que vamos encontrar O senhor Leutério O senhor Leutério Aqui da Franguesia dos Biscoitos O senhor também é produtor de vinho Sou produtor de vinho Para que ele seja muito Mas sou produtor de vinho E gosto que todos trabalhassem nas vinhas para produzir melhor Mas infelizmente mão de obra está difícil Porque há mais quem esteja preparado Sem fazer nada à espera que lhe dê E um mês é do governo Não é dos outros E a gente tem que estar a descontar e a ir a trabalhar para eles Se chegar ao pé de um leu a uma que pode desvicar hoje Ainda posso porque eles estão para a ronda para estar deitado Está mal não é? Está mal para isso e está mal também para eles Estão sempre parados e a beber e a comer O dinheiro vem de alguma banda Está no seu produzir muito vinho? Estamos cá Vamos chegar ao meu irmão Cheiro ou branco? Foi branco Branco? O senhor também vai aqui às provas cegas? Vai entrar nas provas cegas? Não sei então Não sabe? Não, não, não O senhor não concorreu, não deu o nome? Não, não concorreu, não deu o nome Não concorri para isso Ok, muito obrigado ao seu Leutério, obrigado E o xadá que escorra sempre bem E que todos queiram trabalhar Mas para trabalhar Estes mais velhos, os novos Adeus ao ano Ok, obrigado ao seu Leutério, obrigado Sim, também produz vinho E hoje também vai entrar nas provas cegas? Não, não Não, ainda tenho verdeiro Ah, ainda tenho vinho verdeiro Mas o vinho não é só verdeiro? Ah, não Eu acho que há várias, eles não me quiseram dizer Eu acho que não, eu acho que é só verdeiro É só verdeiro E teve muita produção este ano? Teve Uma boa produção Uma boa produção Ok Não foi igual ao passado Mas foi bom Mais com o dedo Pronto, obrigado Então, obrigado Boa noite, o senhor gostinho Está bom? Como é que o senhor está? Está a gostar da festa aqui Neste ambiente aqui Da festa da freguesia? Estou, estou a gostar Estou O senhor também é produtor de vinho Sou o quê? Produtor de vinho Pouca coisa para casa Para consumo Propos Propos Então vai entrar aqui no concurso também Não, não vou entrar em Também não vai entrar Não, não Não vou entrar em concurso nenhum No vinho Não é para concurso É só para consumo próprio E para os amigos também Também Ou não gasta nada para a gente Também Preciso também Também se arranja com uma pinga Pronto Muito obrigado Muito boa noite Sou o Manel Manel Souza O senhor veio aqui À festa da freguesia O senhor também é produtor de vinho Ou não? Não Não tem nada de vinhos Já não bebo Também não Na peixe a produzir vinho Na peixe a produzir Mas trabalhou nas vinhas Trabalhei E sabe podar a vinha se for preciso? E sabe podar o branco Ou o tinto Ou aquilo tem alguma diferença? Tem diferença Tem diferença nas paldas O branco tem a diferença Tem mais ciência Que a produzir E hoje vai entrar nas provas De vinhos Naquilo da Oceano Não Não porque também não vê Poxa pronto De qualquer maneira Obrigado por esta reportagem Muito boa noite Aqui para o canal Ilha 3 O senhor está aqui Na Ilha 3 Está aqui na Ilha 3 O que é que achou Dos brumas da terra Virem aqui à Ilha 3 O que é que achou Dos brumas da terra Antes de mais E de responder à tua pergunta Eu queria agradecer Principalmente ao canal Ilha 3 Pelo esforço E pela divulgação Que tem feito E fez sobre os brumas da terra Na sua vinda cá Os biscoitos A Ilha 3 O nosso muito obrigado Ao canal Ilha 3 Quanto aos brumas da terra Aqui Oh pai Isso é suspeito Portanto É que faço a pergunta Agora a ti O que é que achaste Dos brumas da terra Onde está aqui É pai Eu sou suspeito É mais suspeito Pois é Temos que fazer Mais umas perguntazinhas Por aí Eu também sou suspeito Mas sabes O que é que vai haver Hoje aqui Ah pai Eu já Em seguir também O programa das festas Vai haver aí Os passos Provas de vinhos Eu tenho aqui Só umas Para vir Os bons fadinhos E também Para provar aí Um bom vinhinho Já deste ali o termo Para ir às provas de vinho Onde é que se dou numa Para concorrer Ah para concorrer Um prémio de uma garrafinha Ofrecida Ganhar Já viste o que é Levares para os arrivos Uma garrafa De vinho verde Então veio dar um numa Eu tenho que descobrir Onde é que se dá Eu acho que é ali em baixo Tens que ir participar nisso É ver participar É ver participar Eu faço isso Eu faço por também Para ir participar nisso Pronto Uma das coisas Que eu sei Que estás aqui Na fracosia dos biscoitos Eu sei que tu foste Uma favela Uma favela É uma coisa que existe No Brasil Sabes o que é uma favela É uma favela A favela de Loranjo Loranjo Exatamente Eu fui E já fui convidado Mais do que uma vez Para ir lá Para voltar lá outra vez Outra vez Outra vez O que é que achaste Da favela em si Aquilo que tu viste O que é que O que é que mais te encantou Olha Enquanto eu me hoje Logo à entrada Ali aquelas cores Vermelhas Enquanto eu me muito Aquela águia Também Enquanto eu me muito E também O que gostei também Muito foi De se abrullar Aquelas aguardanzinhas Aquelas licores Olha Aquilo foi muito Muito bom Aquelas licores Que ele tinha lá É verdade Aquelas licores Mas aquilo faz mal A cabeça Também foi um dia Importante para ti Que jogou-se O Benfica Com o Santa Clara Mas o Benfica Está mal não é? O Benfica está mal Olha Pronto Vencei Mas não com o Bencena Se queres Se queres que eu diga Que a verdade Luís Olha Eu estava Meio dividido Se ganhasse o Benfica Pronto Ficasse desfeito Porque eu gosto Também do Vermelho Mas se ganhasse o Santa Clara Comigo Com a Soriano Também gostava Que o Santa Clara É bem Sei que o Santa Clara Não vai ser campeão Não E se calhar Faz mais falta o Benfica Que o Santa Clara Mas olha Mas o Benfica Não convence em nada Ok O que é que esteis a dizer lá Para o povo dos Arribos? Para o povo dos Arribos Bom Para o povo dos Arribos Que vai ver o canal E aí atrás Ah pronto Olha Eu estou aqui na terceira Mas estou sempre Com saudades da minha terra Não é? Está O nosso ninho Espera sempre para a gente E quero dizer a eles Que olha O pessoal da terceira Faça com uma visita Aqui à terceira Porque o pessoal da terceira São cinco estrelas Sabe acolher muito bem E em questão da paparoca Olha Como-se muito bem E bebe-se muito bem aqui Olha Muito obrigado Ao senhor É que agradeço Mais uma vez Agradeço mais uma vez Ao canal E3 A ti e o Luís E a tudo aqui A malta da terceira Agora vamos entrevistar O Laranjo O dono da favela Aqui está o senhor Laranjo O dono da favela Como é que o senhor está? Estava em desculpa Ora Estou Você também produz vinho? Não Não Produz vinho não Mas vai entrar ali Nas provas Também não quer entrar Também não quer entrar E sei que tiveste a honra Hoje de receber os Brumas da Terra Lá em cima na tua favela Adorei, adorei, adorei Adorei Ó o pessoal bom Ó o pessoal que é uma elvinha Malta boa Ainda por cima Arranjaste aqui um bem-fequista Claro Um bem-fequista Está bom Muito obrigado ao senhor Laranjo Obrigado Força-me um bem E o senhor também treme muito Graças a 10 Graças a 10 O senhor é produtor de vinho? Sou produtor de vinho Mas não é de cada freguesia dos pescadores? Não Eu sou natural da freguesia de São Bento São Bento Vivo agora na freguesia de Posto Santo E como é que um homem de São Bento e de Posto Santo Que não tem vinho A gente sabe produzir vinho? Se tem tudo a ver com aquilo que nós estudamos E que nós lemos E com o amor e com a dedicação Que a gente dedica a produzir o vinho Portanto é todo um processo É toda uma evolução É todo um estudo E é aí que está a graça de produzir vinho E qual é a casta que o senhor produz? A gente tem uma casta nova Uma casta alemã e francesa Que é reslink É um vinho branco Levado a CDs E estamos a preparar-o Para acompanhar o nosso peixe Que é uma riqueza maior que nós temos Diz que são umas castas novas aqui para a freguesia? É umas castas novas aqui para a freguesia Já com 4 ou 5 produtores Cada um a fazer as suas experiências Para Transformar num vinho agradável aos asseriantes Diga-me uma coisa Trouxe o seu vinho aqui para o concurso? Trouxemos sim senhor Estamos a concurso também A Adega dos Ferreiros está a concurso Adega dos Ferreiros O nome do senhor? Adega dos Ferreiros Ok, muito obrigado Nada, boa noite Obrigado Temos aqui o seu Paulo O seu Paulo Também é produtor de vinho Não é? O seu Paulo também é produtor de vinho Sou sim senhor E qual é as castas que costuma produzir? Tenho o verdeiro Tenho o cheiro Tenho o twinte E tenho o círio Também é uma casta branca Essa portuguesa Sim, mas diz-me uma coisa Quantos dados de litros produzidos por ano? Ainda por enquanto Não, ainda por enquanto Ela ainda é uma vinha muito nova Que só tem duzentos Já este ano já traí de lá À volta de cem quilos de uvas Já foi muito bom para o ano que foi De maneira que estou bem contente com ela E o seu vinho também está aqui em concurso? Tenho verdeiro já de outros anos Produzui Também está a concurso Pronto, mas sabe que não pode entrar no concurso? Pois sei Obrigado ao seu Paulo De nada Temos aqui o Sr. Joaquim O Sr. Joaquim também é produtor de vinho? Não, de vinho não Não? Não, não É só produtor de outras coisas Menos de vinho Menos de vinho Mas veio às provas aqui Não, não, não Não quis concorrer Quis vir aqui à festa Quero vir à festa Gosto da festa Mas concorrer para vinhos Para ficar maluco não Não Não, não Não percebe nada de vinho Eu bebo um copo de vinho se for bom Eu gosto Mas não Para estar a dizer aos outros Como é que aquilo funciona Eu ainda quero Muito obrigado ao seu Boa noite Temos aqui o Sr. Jadias Da Fraguesia dos Biscuitos Sim, senhor O Sr. também é produtor de vinho? Já fui Agora não Agora sou muito pequenininho A esse respeito Diga-me uma coisa O Sr. veio aqui Sabe que hoje há aqui uma prova de vinho Está inscrito para ir Não, não Não estou inscrito para isso Porque eu não percebo muito disso E depois deixa falar quem sabe Pronto, está certo E a gente depois fica a ouvir As engenheiras que eles fazem Exatamente É isso Ok, obrigado Muito boa noite Muito boa noite A senhora é produtora de vinho aqui na freguesia? Não, sou só consumidora Consumidora Vem de Angra aqui acima Depósito Às provas dos vinhos? Sim, senhor Concorreu às provas dos vinhos? Não, já tenho um copo de vinho daqui Eu concordo com tudo Eu gosto de vinho todo Gosto de vinho todo Todo Está a gostar da festa aqui de cima Sim, senhor Ainda agora está a começar É, vai começar agora Não, mas Falando Voltando atrás O que é que tem o Sporting? Estava a falar do Sporting O Sporting é o melhor que é É o melhor que é? É, os campeões Sim, senhor Os Ruiões Abaixa o Benfica Abaixa o Benfica Abaixa o Benfica Sim, senhora Primeiro o Sporting Pronto, muito obrigado Muito obrigado E desculpe ter vindo incomodar aqui Não, não Está tudo bem Obrigado Obrigado